Oi galera, bom vindo aqui para mais um vídeo do meu canal e hoje o vídeo é super bom Mileninha no Vine, Bebe Iota, Paul Manu Maia Eu vou morrer, o amor está morrendo E hoje vamos fazer o melhor vídeo da história, que a gente dorme na sauna Isso aí gente, no vídeo a gente vai dormir na sauna O espaço, é esse aqui O espaço é aqui em cima O meu é aqui, não, você pode sair Então o meu é aqui Não, você vai dormir ali, do lote do Felipe Então o Felipe pode mandar pra lá quando eu dormi nem Então você dorme no chão, você dorme aqui Não, eu não vou dormir no chão Então o Felipe vai dormir pra lá e ele vai dormir pra cá Sim, sim, a professora não vai dar bola na sua cabeça É mentira Nós vamos dormir juntos, ela dorme onde o Felipe está e o Felipe morre É, porque aí tem mais espaço para os uns Tá gente, então bora buscar as coisas A gente tem que pegar algumas coisas, tem que pegar comida E a gente vai me encarregada Porque se vocês não sabem, a gente tinha brigado e agora a gente é best friends forever Mentira Porque eu levei a gente do Victor e do Felipe A gente ainda é best Mentira, a gente é muito best agora É, você vai cair pra trás Eu sei Tudo certo, pode dar errado Mais um episódio de não tem como piorar E eu falei com a Melana, ela sozinha Valeu, Laura Não, 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 espera Vamos focar um pouquinho O que você está achando? A Melana, a Melana agora, o que? Ela ficou sem pegar ninguém nos anos passados Agora ela está... Gente, o que você não sabe? A Melana não pegava ninguém Todo mundo do grupo já chegou e já tá boa e ela não Tipo, ela não, ela não Ela não, ela não Ela não é só um selinho Mentira, ela está do mal Então tá pesadinha. O que é a comida? Que comida? A gente não foi beber água. Poxa, a gente tinha que fazer um rangão pra gente comer. A gente tava falando sobre milipe também. O que vocês tivessem sobre milipe? A Tigo é o que é mais chico, na verdade. Moleque neutro. Ah, gente. Bora, bora, bora. Eu quase morri. Gente, a gente foi fazer agachamento comigo. eu não vou descer não vai até a sauna já tá chegando o filho vai cair mas não faz a base de dor uma escoberta bem ali porque choram em alumínio e não tem que perder não a gente vai emprestar para você é que ele pega minha casa porque chora porque chama ela não pode ter que coberta não não é minha casa minha sério eu tô imaginando a gente com a sauna fechadinho tudo dando certo é uma nossa filha filipe essa que escoberta A gente tem que buscar as comidas. Felipe, Milena, pode gostar. Amizade de milhões. Esse quatrito aqui é uma amizade de milhões. É a amizade que fiz, que é de milhões. Assim, os três ali são amigos. Eu não, porque eu sou... Que fofinho aqui. Mano, vamos pegar as comidas e deixar a Milena e ações? Vamos. A produção, você fica filmando eles aí pra... Vai que rola. Vai dar uma bebida ou escruz. Eu só quero ver o que eles vão fazer de comida, né, Felipe? O que você acha que eles vão fazer de comida? Nada. Muitas cozinharam uma coisa tão boba. Eles vão fazer cinco estrelas. Aí a gente pode... Vou de caçar eles com o Pokémon, né? Porque, não sabe, a gente é muito viciado com o Pokémon. Mas aí o Felipe, hoje a gente estava caçando o Pokémon do Fluminium, ele virou e falou assim... Que maneiro do Pokémon, que é a maior coisa de... Kid. Kid. É, ele falou isso. Aí eu fiquei muito bravo com ele e comecei a bater nele. Aí eu falei assim... Ah, né, Felipe? Eu não sei. Também fica pipoquinha, umas balinhas. Olha, a gente está fazendo um trato. Se eles derem o selinho, eles comem. Se não, eles não comem. É. Assim, mais um selinho. Já deram sete selinhos hoje? Pra mais. Não, Felipe contando ali foi a melhor coisa. É. Gente, vocês tinham que ver. A gente está fazendo uma acorbatia muito diferente. Eu estava tentando... Nada deles. A acorbatia com a língua. Infelizmente é meme, né? Ah, acabei que eles sejam engravidos. Tá descrito com as verdades? Queria. É? Não é. Cadê a pipoquinha? Não. Só o selinho. Meia lua. Meia lua, na moral. Meia lua. De crise. Na moral. Meia lua. Meia lua. Você não quer comer? Sim. Meia lua. Meia lua. Não, a gente vai ganhar duas pipocas. Vai comer. Não, você tem duas pipocas sem pipocas. A gente divida. A pipoca é nossa, tem problema não. Eu não gosto. O quê? Quem não gosta disso é doido. Ele precisa de feijãozinho mágico pra crescer, né? Ele precisa de feijãozinho mágico pra crescer. Pra crescer? Você tem que fazer uma pipoca. Gente, isso tá tão bom. Quer pipoca? É isso, gente. Gente, eu estou te dando a pipoca, você só recusou. Agora, pouquinho. Vai. Acertei. Caraca! A Loló que tá amassando a pipoca. Acabou, a Loló tá amassando a pipoca. Já é? Eu tô querendo dividir, eu que sou gordo. Eu vou tentar fazer igual o Felipe. Abre um pouquinho. Abre um pouquinho. Abre um pouquinho. Vai no meu nariz, a minha boca. Abre um pouquinho. Sai, vai. Abre um pouquinho. Tem um espenguixo pra ela. Sabe uma coisa que é boa? Feijãozinho mágico com pipoca. Que nojo. Nossa, a boa tá aqui? Não. Ah, não, é almofada. É porque tava... Nádico. Tem que fazer não, bem brilhoso. Gordinho, divide. Não. Gordinho, divide. Divide! Divide! Aí eu vou cair. Divide. Sai daqui. Nossa, os gordinhos daqui. Divide! A Manoela é a mais gorda, né, gente? Eu vou gritar. Olha que gordura desse... Cara, ela tá tão uma sua. Gente, tô fazendo um coraçãozinho pra ele. É verdade. Pra vocês também. Não, o Felipe tá doidinho com o casal. Você também. Ele tem a Camilão. A Camila, gente. A Camila. O Camilão que tá mais nessa porta. É mais ou menos. É um pouquinho mais baixo que a porta. Oi, gente. Você tá gostando do Camilão? Nossa, tá. Como é que a Camilão vai te beijar se elas vão me dar porra e se eu ia inventar essa porra? Eu zoei tanto um amigo meu e uma amiga minha de um Sebastião e outro se autão. E aí? A gente confessou que você tá apaixonado pela Camilão. Os dois não eram apaixonados. Tá, tá, tá. Eu fico conversando o dia inteiro. Dia inteiro. Boa noite. Boa noite. Amor, dá uma com Deus. Tô com saudade. Mentira. Se tiver uma hora do dia. E apareceu Camilão. E agora era Camilão. Camilão escrito Camilão do tamanho do portão. Ah, não, mãe. Vamos dar uma moral aí. É o Camilinho que tava escrito. É o Camilinho. Tá escrito Camilinho com o coração. Pode deixar bem claro. Não, tá. Eu mostro, eu sou. Tá assim. Eu mostro. Se tiver uma hora, se eles conversarem no dia, te dou 100 reais. Não tá com... Eu não conversei com ela praticamente nada enquanto eu tava aqui. Mentirosa. Só com a noite e bom dia. Boa noite. Amor, no caso. Ah, meu bem. A mensagem era assim. Boa noite, amor. Não me deu. Ela não me deu. Ela não me deu. Ela não me deu. Ela não me deu. Eu já tô com saudade. Ah, mas não me mostrou. Mano, vai ficar com tudo. Vai. Cala a boca. Eu tava ali, eu só não ia ouvir. E toda vez que eu não ia falar a palavra assim, ele passa pra cima rapidão. Ok, então é isso, meu filho. Espero que vocês gostarem. Já deixa o like. Vamos dormir? Tipo, se não, pra não perder vídeo nenhum. E é isso. Vamos dormir. Tchau, tchau. Obrigado.